Sob as tendas de amplidão Hoje, o polarão imundo e veco apertado E o sono, o sono sempre cortado Pelo arranco de um finado e um baque de mais um corpo ao mar Ontem, plena liberdade, a vontade do poder Hoje, o cúmulo da maldade, nem são livres pra morrer Prende-os à mesma corrente, féria, lúgubre, serpente E assim, zombando da morte, dançando a lúgubre corpos aos cantadores No Brasil, a escravidão esperava os viajantes Chegando aqui, trabalho forçado, dia e noite E como prêmio, o açoite De tanta dor, nascem as rebeliões Manifestações em quilombos Terra de esperança e liberdade E nessa busca pela liberdade O nome surge É Zumbi dos Palmares Viva Zumbi dos Palmares Viva Viva os carros da vila Valeu Zumbi Valeu, valeu O peito forte dos Palmares E percorreu terra, céus e mares Viva Zumbi dos Palmares Viva o vila Ele me envia pra dançar o cachacu Viva o caco Viva o caco O caco Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Canto toda a raça, escrevendo-me com graça, gente de todas as asas, com a mesma emoção, esta que sobe a nossa Constituição, esta que sobe a nossa Constituição. Que magia, reza a Jerusalém e Orixá, tem a força pra cultura, tem a arte a procura, e o bom jogo que segura, vai valer seus ideais, e a beleza pura dos seus rituais. Vem a lua, vem o anda, vamos para incumbrar a rua, nossa sede é nossa sede, de que o papadate se destrua. Vem a lua, vem o anda, vai incumbrar a rua, nossa sede é nossa sede, de que o papadate se destrua. Valeu, valeu futebol! Valeu futebol! Valeu, futebol! Valeu, muito obrigado! E viva os palmares